O que acontece no cérebro quando ele está em estado de meditação? Isso, então voltando um pouco, na verdade depende do tipo de prática e depende do seu nível de treinamento, né? Então existem práticas, por exemplo, que são puramente mais atencionais, né? Essas que nos ajudam a ficar mais quietos, práticas de quiescência, tá? Essas práticas, em geral, elas ativam mais áreas do cérebro pré-frontais, áreas de atenção nessa região pré-frontal do cérebro. E com isso você vai, aos poucos, refinando essa habilidade de atenção, mesmo para essas coisas mais sutis como a própria respiração ou movimento respiratório no corpo. Existem também práticas meditativas que estão no modo, como se chama, das qualidades do coração, né? Elas são práticas de compaixão, de bondade. Então aí o objeto da sua prática não é mais a respiração, mas é tentar gerar um estado de amorosidade, de compaixão por você, pelas pessoas, né? E aí alguns estudos com essas práticas, por exemplo, mostram que tem uma redução da atividade de uma região chamada amígdala, amígdala do cérebro, tá? Não é amígdala da garganta, é amígdala do cérebro, né? E que está relacionado, então, com a redução dessa estimulação excessiva, né? Então a pessoa consegue se acalmar e com isso provavelmente vem essa sensação desse desenvolvimento, dessa amorosidade, dessa compaixão. Mas a amígdala no cérebro, ela serve pra quê? O que ela faz? Essa região do cérebro, ela é uma região de alerta, né? Então ela geralmente está ligada à intensidade emocional. Às vezes as pessoas falam, ah, amígdala e raiva. Não, mas pode ser medo também, né? Então quanto mais intensa a emoção, é uma região que está ali ativada e relacionada com essa intensidade emocional. Essa meditação de desejar coisas boas, pensar positivo? Não seria pensar positivo, mas basicamente ela tem um foco específico. Por exemplo, que eu possa me libertar dos meus sofrimentos, que eu possa compreender os meus sofrimentos, superar os meus sofrimentos, que o Arthur possa conhecer os seus sofrimentos, aprender a superar os seus sofrimentos. Então eu vou fazendo esse tipo de mentalização nessas práticas meditativas, né? Tem um conjunto delas chamadas de qualidades do coração. Então existe um mecanismo no cérebro que ele funciona pelo poder da palavra ou do pensamento. É, na verdade você não precisa verbalizar. Então seria pensar sobre isso, né? Então se eu consigo direcionar a minha atenção para algo como amorosidade, desde já que a pessoa possa ficar bem, se libertar do sofrimento, né? Isso vai nos criar um estado diferente, vai nos criar um estado de mais positividade, se você quiser pensar dessa maneira. Isso tanto é verdade, tá? Que saindo só um pouquinho da parte de meditação, a gente tem um estudo que a gente publicou recentemente, dois estudos mais precisamente, mostrando o efeito de você prestar atenção em notícias negativas e em notícias positivas, tá? Então basicamente, se você prestar dois minutos de atenção em notícias negativas sobre o Covid, que foi isso que a gente fez no experimento, né? O seu estado emocional já fica ruim em dois minutos. O outro grupo que participou do experimento recebeu notícias positivas sobre o Covid. O estado emocional já melhorou com dois minutos só de atenção. Agora, imagina só se você só fica ouvindo notícia ruim, né? O que pode acontecer com você se você não fica mais predisposto, inclusive, a um transtorno mental, né? Que é basicamente que a gente liga a televisão, se tu ficar com a televisão ligada de manhã até de noite, não tem nenhuma notícia legal positiva, né? Imagina o que isso faz a longo prazo nas pessoas que estão assistindo isso, né? Pois é, né? Então, assim, na verdade, a gente deveria ter um balanço, né? Porque a realidade não é só notícia negativa, né? Tem coisas boas acontecendo no mundo. Se a gente pudesse, minimamente, prestar um pouco mais de atenção nas coisas boas, também, que estão acontecendo, que fazem parte da realidade, talvez muitas pessoas não ficassem se sentindo tão mal ou talvez até deprimidas, né? Essa pesquisa, ela foi feita também com questionário? Ela foi um estudo online, tá? Por quê? Num dos áudios lá da pandemia, a gente não podia recrutar voluntários para irem até o hospital, né? Seria uma irresponsabilidade, imagina, né? Para ir lá e fazer os exames todos que a gente faz, ressonância, iletroencefalograma e tal. Então, eu conversei com algumas pessoas da equipe e falaram assim, vamos fazer experimentos online, vamos convidar as pessoas para ver se elas topam participar de experimentos online. Então, esse experimento que eu estou te falando aqui, a gente fez. Tanto com profissionais de saúde, teve um estudo que a gente só recrutou profissionais de saúde, e o outro por mídias sociais, a gente recrutou as pessoas da população em geral, né? Que topassem participar para um experimento online sobre as emoções. E foi assim que a gente divulgou, né? Depois dessa fase, né? Em que metade das pessoas tinha sido sorteada para receber notícias negativas e metade notícias positivas, depois dessa fase, as pessoas receberam um relaxamento de 3 minutos e 20 segundos. Como é que elas viam as notícias? Vocês passavam as mesmas notícias para todo mundo? Isso. As notícias ruins eram as mesmas para o grupo que recebeu notícias ruins. O grupo que recebeu notícias boas sobre a Covid, na época, não tinha vacina ainda. Então, eram notícias do tipo, olha pessoal, a vacina está chegando e tal, né? Olha pessoal, olha só quanta gente com atos de solidariedade, né? Doando alimentos para quem está mais necessitado, né? E aí, depois que as pessoas passaram por essa fase do experimento, todas elas receberam um áudio de relaxamento. Para prestar atenção na respiração, relaxar, soltar. O grupo que tinha recebido notícias negativas, melhorou seu estado emocional depois do relaxamento. O grupo que tinha recebido notícias positivas e já tinha melhorado, melhorou ainda mais. Com relaxamento. 3 minutos e 20 segundos. Então, eu vejo assim, dois aprendizados bem legais com esse experimento super simples, tá? Primeiro, presta atenção nas notícias que você está consumindo, né? Dois minutinhos já muda o seu estado emocional. E o segundo ponto que a gente acha legal é, faça pausas durante o seu dia. Para, respira um pouco, 3 minutinhos que seja, olha que legal, né? Já melhora o seu estado. Tem alguma pesquisa que mostra, porque essas pessoas estavam prestando atenção nessas notícias, né? Tem alguma pesquisa que mostra como que a notícia que está sendo tocada na sala e não estou prestando atenção nela pode me influenciar? Eu desconheço, eu não sei. Talvez exista, mas eu realmente não sei te dizer. É, eu fico imaginando se, por exemplo, eu não estou prestando atenção e está rolando uma desgraceira na televisão. Falando de assassinato e não sei o que. Eu não estou ouvindo atentamente, mas está entrando na minha cabeça de alguma forma. Você não sabe se existe algum estudo que fale sobre essa... Eu desconheço, sim, né? Mas eu imagino que deva causar uma irritação, né? Porque, de alguma maneira, você está ouvindo...